Nortes, ó nós aqui ainda naquele cenário, terraço da graça, ô Glória. Que bom estarmos juntos, bem-vindos, 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 melhor dia. Vamos acordando, preparando esse cafezinho, devagar com pão, pão engorda. Vamos mantendo aí, a gente que já passou dos 50, cuidando da alimentação devagarinho. Antes de ir trabalhar, faça 10, 15 minutos de caminhada, comece aos poucos. Vamos também cuidar da saúde, cuide de ti mesmo e da doutrina. Bem-vindos sejam todos, quero dar já as boas-vindas aos novos inscritos, aquelas pessoas que também estão somando conosco nesta manhã de confissão. E vamos que vamos, vamos que vamos. A alegria com os estagiantes, já agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de ter passado toda a noite descansando nele, sobre o cuidado do Pai, enquanto nós dormíamos, o Pai cuidava de cada um de nós. E olha, quão grande é o amor do Pai dos Espíritos. Ele, antes que esse dia existisse, já preparou tudo. Alguém pode me perguntar, por que é que você tem essas convicções? Mas, porque eu vivo na fé. E é sobre isso que nós vamos falar esta manhã. Como é agir por fé? Existem duas fés, dois tipos de fé. A fé natural e a fé dom. A fé natural é aquela fé que eu sei que eu vou chegar no meu trabalho, ela não exige uma dependência em Deus. É uma fé natural. Eu tenho a fé de que na hora do almoço eu vou pegar minha marmita, tenho fé de que eu vou tomar um café, tenho fé que vou entrar dentro do meu carro e vou trabalhar. Isto é a fé natural. É a fé que todos os homens têm. Mas existe uma fé sobrenatural, a fé dom de Deus, que esta fé é dos eleitos. Foi o que Paulo disse, declarou. A fé dos eleitos é a capacidade de crer em Deus. Agora, eu quero deixar claro isto aqui, porque nós vamos entrar neste assunto que é muito importante. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu fiz um jejum pela fé. Não, você não fez um jejum pela fé. Você fez um jejum pela ignorância, porque o jejum não é da fé. O jejum é uma obra da lei. É uma obra meritória. Logo, a fé dom está anulada. É importante saber disso. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu pela fé estou esperando o meu marido ser curado. Eu, pela fé, estou esperando o meu emprego. Mas esta fé é a fé natural. É a fé que age. A fé não é a fé que age. É a fé que espera. A fé dom é a fé que age no que Deus já fez. Eu não posso, pela fé, ir, vou comprar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz isso, sim. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu vou comprar um carro zero quilômetro pela fé. Não, isto não é fé. Isto é burrice. Se você ganha dois mil reais, vai comprar um carro, vai pagar uma dívida de mil e quinhentos. E a manutenção do carro? Obrigado, Jobs, Bernardo, Elbira. Obrigado pela sua generosidade. Não, você não está agindo pela fé. Você está agindo pela ignorância. Desculpa a expressão, é burrice. Se eu ganho dois mil reais, vou comprar um carro que custa mil e quinhentos. E as demais despesas da minha vida, da minha casa e do próprio carro. Então vamos entrar num assunto agora. Agir por fé é agir naquilo que Cristo fez. Então esta é a ação sobrenatural da fé. Que você tem que praticar e exercitar a partir de hoje. Quando você diz, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, você está colocando a fé em prática. Embora aquilo em que você vive encontre uma resistência. Mas no campo espiritual, onde a mente de Cristo é ativada, você vai resistindo às interpéries da vida. Você não desiste com facilidade. Porque a sua mente é projetada para acreditar no que o Evangelho diz. E o Evangelho é o poder de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo disse aos seus ouvintes que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Então o poder de Deus opera em mim. E é esta fé. A fé é um poder sobrenatural, aliado à palavra. Então quando eu misturo a fé com o que está escrito, eu vejo Deus agir infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Esta é a diferença de quem se lança sobre a ótica do Evangelho. Esta é o que faz a diferença, tem feito a diferença na minha vida. Eu, algum tempo atrás, estava fazendo um tratamento de doença, de gordura no fígado. Em um momento me abati, não deixei de pregar, não deixei de trabalhar. Porque embora o diagnóstico médico constatou gordura no fígado, mas a minha boca e a minha mente estavam projetados para resistir. E me lançando na fé, eu tomava posse da cura. Eu não orava a Deus, Senhor, Senhor, se Tu quiser me cura. Não. Preste atenção na frase. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais conforme o poder que opera. quer dizer que ele faz infinitamente mais de acordo com o poder operante, não inoperante. Se está inoperante, você não vê o infinitamente mais. Este poder tem que estar operante, atuante, exercitado, praticado. Além daquilo que pedimos ativar com a boca e pensamos aqui, a mente de Cristo ativada, criando este campo mental magnético, atraindo, através da confissão da palavra, coisas grandes e tremendas que eu preciso ver, mas que Deus já sabe. Isto é agir por fé. É agir sobre a perspectiva da graça de Deus. É colocar a palavra em ação. A fé em ação é a palavra confessada, mentalizada, exercitada. Deixar as situações adversas sobre o júdice do Evangelho da graça de Deus. Eu creio, e eu tomo posse, que este já é um dos melhores dias de nossas vidas. Aliás, o dia de ontem não foi tão ruim. Este será um dia excelente. já estou projetando para o dia de amanhã. Viver assim é viver na plena certeza da convicção de que Deus não falha. Se Deus não falha e a sua palavra não volta vazia, por que é que eu me lançaria em outras coisas a que não fosse no Evangelho? Claro que eu preciso ter conhecimento daquilo que é para mim do Evangelho, daquilo que já foi para os judeus, daquilo que era contexto cultural para Paulo, daquilo que é uma doutrina transcendental e que aplica em mim. Mas é por isso que nós temos um programa às 20 horas todos os dias nesse canal em Espírito em Verdade. E nesta manhã de confissão, nós pegamos as informações aprendidas, os ensinos da mente de Cristo e colocamos em prática aqui para que possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. bem, eu creio, eu creio, eu creio que neste momento, neste time da sua vida e da sua postura com o Evangelho da graça de Deus, eu creio que você já sabe utilizar bem esta tua confissão, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, de acordo, conforme, o poder que opera em você. este poder deve ser atuante, confesse, declare, tome posse, lute, acredite, baseado no Evangelho da graça de Deus, você pode vencer. Aliás, em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Não é ter fé, comprar um carro por fé. você ganha dois mil, vai comprar um carro por fé. Não é isto, é fé, dom, fé de Cristo em nós. Ah, deixe-me explicar uma coisa simples, a fé não é sua, eu não tenho fé, esta fé que você tem é natural, a fé é dom, é fé de Cristo, se for fé produzida por você, já é mérito, já não é graça. a fé em que estão aqui, é a fé dom de Deus, isto não vem de vós, é dom de Deus, esta fé de Cristo para crer no que Cristo fez, é que vai te levar a projetar coisas nobres, e o nobre na sua na sua projeção perseverar. Você é um abençoado com todas as sortes de bênçãos, acredito que este é o melhor dia de nossas vidas, você está reinando em vida e vivendo em perfeita vitória, a certeza disso é que você já recebeu a abundância da graça de Deus, você não é um derrotado, você não é um fracassado, você pode ter até tido um fracasso na sua vida, você pode ter passado por uma derrota, mas a verdade é que em todas as coisas, você é mais do que vencedor, eu vou seguindo com fé, porque este dia já está preparado pelo pai de antemão, como disse no começo, antes desse dia ser, ele já era, tudo já está preparado para o pai, para que eu tome posse, reina em vida e viva em perfeita vitória, pois bem, vou mandando meu abraço para a rejivânia milforte, quem mais está aí? Ângela Valdemir, Vivian Lima, Marlene Madeira, Rudinei, Ângela, Letícia, não vão embora, vou terminar com a confissão de fé, Sandra de Portugal, Rinaldo Júnior, Valdir Alves, Sérgio Rafael de São Paulo, Adriano Silva, Luiz Souza, Zani Costa, Renato, Nivaldo, Letícia, Tânia, auxiliadora de Ministério Novo Caminho, Jorge, Mário Valério, São Paulo, Rodinei, Sete Lagoas, Nilton Costa, Sérgio Ricardo de Ananindeua, Kátia de Boston, um abraço, Adriano Silva, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, Paulo Alves, Cristiane, Robson Costa, quem mais está aí? Milton Amorim, Nilza, Rose de Outerlândia, Josué de Rio Bonito, quem mais está aí? Quem mais? Lurivaldo, Fravio de BH, quem mais, quem mais? Não bota o nome, fica ruim de ver. deixa eu explicar aqui para vocês, ao invés de você fazer um comentário, quando eu mandar um abraço, você escreve o seu nome em maiúsculo, porque eu não enxergo direito, aí fica fácil de eu mandar um abraço para você, tá bom? Aí, tá vendo? Escreveu ali, Realengo, Sandra de Jesus, escreveram ali, Manaus, Marcos Santa Cruz, Ana Glória, Márcio, Luz e Nerd.